...corne lá, e a gente estabelece aqui critérios. Então, quais são os critérios que a gente estabelece? Estar junto sempre e nos falando sempre. Hoje foi o dia, esses dias todos têm sido pautados nisso. Vamos tomar café da manhã, vamos almoçar, vamos fazer o que a gente pode para conversar. Aqui é o extrato dessas inúmeras conversas que nós obtivemos. Eu não posso chegar aqui agora e mudar, porque, por exemplo, a gente estuda a tática. A tática era, a discussão era, as duas comissões, criar uma comissão paralela à nossa, a do Ilhanço, é coisa de Javes. Foi Javes, foi Javes, e a gente tem que combater, nós não vamos colocar menos dessa comissão. Esse foi o acordado. E o velho do Cosme, qual é a tática para nós, conversamos bastante. E ele disse que não, que a tática não, que nós vamos lidar no judiciário, não foi isso? Para derrubar essa comissão proposta, temos 12, e que a unificação é o caminho. Ponto. Tranquilo. Converso com os outros vereadores. Olha, conversei com o velho do Cosme, e ele acha isso, todo mundo também acha, também acha, também acha, também acha. Beleza, é consenso. Pronto. A tática, o velho do experiente. Chega agora. Não. Esse negócio de... Eu recebi um telefoneiro. Por quê? Esse negócio de unificar, isso é coisa de Javes. Aí, poxa, como é que eu faço política dessa forma? Aí, eu fico aqui, o Magal diz, tem uma prova agora, saiu, olha, isso tá valendo, tá valendo. Pronto. Saiu, fez fazer a prova dele, eu tô aqui representando ele. Aí chega lá, olha, mudou tudo. Aí, qual foi o critério? Poxa, eu não quero estar discutindo isso, que é uma discussão interna. Nossa, nossa, o SETE. O SETE combina lá, vem aqui e discute. Não gostei desse método, não gostei desse, eu quero votação. Os vereadores querem dizeram, votação. Eu, com minha experiência, disse, não, votação é uma coisa constrangedora. Você tá no meio de sete companheiros, disputando, olha, você tem mais votos do que eu aqui dentro, furando, votou contra mim. Com minha experiência, vamos construir um consenso. E tô querendo construir um consenso. Todo momento, eu construo um consenso. Eu nunca fiz comissão. Tô dizendo, você, você é um, não, não sou. Eu liguei pra Rolã hoje, o nome que Rolã gostaria que fosse pra comissão, é o dia dela. Deve dizer, não, que era. Então, é uma construção que nós fizemos. E eu chegar aqui agora, a gente discutir nesse momento, pra mim, não é, não acho que seja interessante. Então, eu tô aqui cumprindo o que a gente acertou. Então, era suprir, não indicar nomes para a comissão criada pela bancada da maioria. Não era indicar, era não indicar nomes. E, inclusive, ia ao judiciário para combatê-lo. Essa era a prática. E indicar o nome do vereador Cosme para a pedida, para a comissão pedida pelos sindicatos. E o meu nome para a do transporte sugerida aqui pelo Sérgio. Esse foi o combinado. Esse foi o combinado. Eu não vou fugir disso. Eu não vou fugir disso. O combinado é o combinado, não é cara nem a barata. Não se põe ninguém, absolutamente ninguém, fora dessa discussão. Que não opinasse. O primeiro a dizer de que quer foi Magal. Quando nos reunimos, Magal disse, eu quero. E ninguém disse aqui, quero. Não, tudo bem, Magal, é você. Mas, o vereador Cosme não está aqui. O vereador Roland não está aqui. Magal, a gente não pode fechar isso ainda. Vamos construir isso. Tem sido assim, bem transparente a nossa discussão. Mas, até agora, a gente mesmo já abre a comissão. Fuscitando dúvida sobre essa comissão. Nós já temos um desgaste perante essa sociedade de todos aqui. Todos, a Câmara contando um desgaste horroroso. E a gente mesmo patroxima isso. E uma esperança. Porque essa comissão, quem estiver imaginando que é a comissão? Trancada. Em quatro paredes. Sem participação da juventude. Sem participação da sociedade. Esse que é pra cara. Esse que é pra cara. Porque a comissão vai trabalhar, vai ter calendário. Vai ter data marcada de reunião. Vai ter absolutamente tudo bonitinho. Quem tiver que responder alguma coisa, vai ter que dar trabalho. Porque nós vamos transformar essa comissão em um espaço de debate elevado. De discussão pontual mesmo. De transporte coletivo. É isso que a gente quer. Aí já começa nesse clima. Poxa, a gente é parada. A gente resgata um pouco da nossa credibilidade. A maneira de a gente resgatar a nossa credibilidade, uma delas é essa. É acabar essa cena, o prazo de 90 dias, com propostas. Você olha lá na Câmara. A Câmara fez um debate. E Leu fez um debate bacana. E viu esse debate. Saiu isso, saiu aquilo. Agora faz isso. Agora a gente fica sucentando. Sucentando. Não tem outra. Só se vir à bancada, marcar uma outra reunião e disser, olha, líder, a nossa decisão é essa. Mudou. E você vai apresentar o nome e fulano ou fulano. Só isso vai mudar. Fora isso não. Só se vir à bancada. É o nome do homem. Seu presidente, senhores variadores, eu quero aqui concordar com o variador, em parte, com o variador Cosme Araújo, com o variador Lucas, com o variador Alisson. E também eu aqui, servando a discussão, que não deveria estar nessa discussão de nós, a oposição, discutindo entre si, para resolver um problema sério da nossa cidade. Eu proponho que aqui está a maioria da oposição. A oposição tem sete variadores e aqui tem cinco variadores presentes. Concordando com o variador Lucas, que nós possamos fazer isso aí, eu disse anteriormente, fazemos uma votação interna. E quero aqui, para melhorar e até ajudar, contribuir, declarar o meu voto. Meu voto, eu voto no variador Cosme Araújo. E a gente vai para a disputa. Ele já sai ganhando com dois a zero. Dois votos. Senhor presidente, eu quero dizer que fico imensamente honrado com o posicionamento do vereador Falbi. Falbi, mas eu vi esse filme na eleição da presidência da Câmara, onde ficaram esperando o vereador chegar para votar contra mim. Não tem problema. Eu vou aceitar a proposta de Alisson. Vamos nos reunir amanhã, os sete variadores, e lá a gente faz uma exposição de motivos, e amanhã a gente vai seguir isso. Eu vou, essa sugestão do próprio vereador Alisson. Amanhã, amanhã nós vamos chegar mais cedo, entendeu, amigo? Nós vamos fazer, nós vamos fazer isso amanhã. Pronto, está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Vereador Lucas. Valeu, velho, 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 Côno. Alisson não fez essa proposta, não. O que Alisson propôs foi reunir os vereadores para ver se ia decidir a maioria da oposição. Mas, no meu entendimento, tem que ser agora. Nós estamos discutindo a instalação da comissão e precisamos sair daqui com a composição. Está oferecido o nome do vereador. O vereador, por isso que não quer. E aí, como é que eu faço? O segundo nome do vereador Valmir. Nossa Senhora, não tem autoridade, depois que eu não concordei, de tirar o meu nome. Eu vou falar. Não tem mais, até porque eu retiro o apoio que eu tenho. No telefone, por favor. No microfone. Vereador, pode. O microfone aberto. Senhor Presidente, eu dou uma demonstração de grandeza. Eu vou aceitar, porque eu vou indicar o meu nome, e a partir de hoje não é mais líder de bloco em relação a este vereador. Bom, retiro, vou colocar por escrito. Tá certo? Agora aceito, sabe por quê? Pra não ficar fora de um processo que nós estamos construindo. Agora eu vou estar em todas as reuniões, todas as reuniões, de todas as três comissões, como membro da comissão de justiça, olhando principalmente a legalidade e como as coisas funcionam. Não tem problema. Agora, já está declarado aqui. Eu vou aceitar, até a indicação dele, até o momento que eu aceitava ele como líder do bloco. Pra mim. Os outros continuam. Eu estou fora do bloco. Eu faço hoje parte de um bloco que vou construir com o Rolando, eu vou antecipar com Gilmar Sodré e com outros vereadores. Pronto. E com quem quiser mais? Vossa Excelência não quis destruir o bloco? Jabes vai bater palma. Jabes gostou. Ele vai agradecer. Jabes vai agradecer. E eu entendo tudo. E se o povo não entende, é problema de quem não quiser. Ok. Você aceitou, sabe por quê, velho? Porque você fez essa proposta a alguns vereadores aqui, a semana passada, de fazer outro bloco de oposição. É mentira minha? É mentira minha ou mentira deles? Pelo amor de Deus, você já estava querendo roubar com a gente há muito tempo. Foi por isso que seu nome não foi indicado de transporte. Olha ele que fez essa proposta. Eu vou dizer que... Vamos colocar a ordem aqui nisso, para que isso possa... Por favor, velhador. Por favor, velhador. Por favor. Por favor, velhador. Vamos manter o bloco. Velhador, daí. Olha, velhador. Você é bom demais. Você é bom demais. Você também é. Não é problema. Por favor, velhador. Por favor. Você é bom demais, se você quiser. Você, eu vou ter uma dica muito enganada. Por favor, velhador. Vamos manter a calma. Vamos manter a calma. Velhador, daí. Vou dizer, vamos manter a calma. Vou repetir o que ele falou. Isso é ruim, mas... Não é problema pra ninguém. O porto quer dizer que não tem... Para não ter parente empregado de prefeitura, não tem, rapaz. Como é que eu vou acertar? Ele vai deixar o bloco de um bloco... Por favor, velhador. O senhor... O senhor... Tinha a palavra, o meu nome é de propósito. Já não deram. Quer dizer, a todos os vereadores aqui... Eu não tenho dificuldade nenhuma em votar nenhum vereador aqui pra qualquer comissão. Eu ia votar em Magal, porque Magal pediu. Não houve um consenso com a Alisson, ele tá com o Alisson. Mas não houve nenhuma reunião pra tirar Cosme e a Raul de fazer composição de qualquer uma comissão. Pelo contrário, o grupo foi unânimo em dizer. Os dois Ricardo Nossos tem que ser Cosme e a Raul de quem está com o Alisson por conta da experiência dos dois. Então, não houve esse problema nenhum. Eu só quero deixar isso bem claro. Então, para esse tipo, definido a composição da comissão. Raimundo, Raimundo, Assisio de Código. Passaremos para a CPI, que seria o seguinte. Requerimento 64-2013. Requerimento 64-2014.